Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno George e hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal para vocês aí, que hoje eu vou testar aqui com vocês o Genshin Impact e Fortnite aqui no Redmi Note 12, né, que é o 4G, né, versão de 4G ele tem aí o processador Snapdragon 685, uma Adreno 610 e 4GB de RAM com mais 4GB de RAM virtual aí então vamos ver como é o desempenho dele aqui, né, lembrando que ele é um aparelho bem bonito, como vocês podem ver aqui, ó, bem legal, né é um aparelho bem legal, que você vai pagar aí até uns 950 essa versão, né, e vamos ver como vai sair primeiro eu vou testar aqui então com vocês o Genshin Impact, vamos entrar nele aqui lembrando aí pessoal, se você é novo por aqui, ó, inscreva-se no canal, ative o sino que isso ajuda demais no crescimento do canal, né e compartilhe com os amigos aí para o canal crescer cada vez mais, para poder trazer mais conteúdo aí e mais celulares também, né nosso objetivo aqui é sempre trazer celulares novos e coisas novas para vocês aí então vamos entrar aqui no Genshin Impact, ele demora um pouco para entrar, então já vou pular logo para a parte que ele já está lá no jogo lá, beleza aí pessoal, voltei aqui, ó, já estou aqui no jogo, tá pode ver que está rodando até legal, né tipo assim, não é o recomendado, esse celular não é recomendado para jogos, né principalmente jogos que nem o Genshin Impact, que eu jogo bem pesado mas sim, você consegue jogar, tá vendo, ó, tá aqui de boa, vou mostrar aqui para vocês o FPS, né deixa eu ativar aqui, aqui ele está marcando aí 60, deve ser porque está parado, mas acho que ele fica na casa dos 30, né tem alguma coisa aí, ó, ele dá bastante engasgada, tá, não é o ideal, ele engasga bastante e lembrando que aqui está no mínimo, tá pessoal, eu deixei tudo no que dá para deixar no baixo aí e é assim que está rodando, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui vamos aqui nas configurações para vocês verem como que está o gráfico aqui, ó, está tudo no baixo aqui, ó, tudo, 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 tá vendo é o único jeito, não tem mais o que fazer, é esse jeito que você pode rodar você consegue jogar tudo, mas quando é uma luta mais forte, alguma coisa assim fica travando, tá vendo, dá umas engasgadas tudo, o recomendado é você fechar tudo para poder rodar, né fecha tudo que você puder fechar e aí você até consegue jogar, mas não é recomendado, mas você consegue jogar sim, tá então, Genshin Impact, você vai conseguir desfrutar aí um pouco ó, morri aqui por lá de cima aí ó, o gráfico não fica muito bonito, você pode ver que tem bastante serrilhado, né porque como está com tudo no mínimo, mas assim, é jogável, dá para você jogar, dá para você se divertir vamos entrar em uma batalha aqui ó, na batalha, aí cai um pouco mais, né, porque tem mais coisa acontecendo, ó mas você consegue jogar sim, tá vendo porque o Redmi Note 12, a versão 4G, não é tão boa, que não disse se você quiser, você pode gastar um pouco mais, pegar a versão de 8GB ou então você pega a versão 5G aí, que ela é um 4G em 1, né, é muito mais potente porque a peca de vídeo dele é o Madreno 619, essa aqui é 610, que é a mesma do Redmi Note 8 aí então, não é tão forte, então é assim que está rodando, não é o recomendado, mas se você quer muito jogar esse jogo, você vai conseguir jogar, lembrando que nem eu disse, sei lá, você encontra ele na faixa de 950 reais, faça aí, né, de 1.000 a 950 então, mas eu recomendo você pegar a versão de 8GB, né, ou então, que nem eu disse pega aí a versão de 5G, que é um pouco mais potente, sei lá, uns 30, 40% melhor que essa aqui mesmo assim, não vai ser muito bom, mas já vai ser melhor que esse aqui, tá bom, então você consegue então agora vamos testar aí o Fortnite, que aí a coisa fica mais pesada ainda então, vou lá e já volto aí pessoal, voltei, agora estou aqui no Fortnite, né, eu vou mostrar como que está o gráfico aqui para vocês deixa eu já apertar aqui para ele ir entrando é, você vai ver que o gráfico dele está bem baixinho, né, que é o que dá para fazer aí então, ó, com tudo no baixo, atenta, tudo no baixo e assim é o melhor jeito que você vai conseguir rodar, melhor que esse aqui não tem então, vamos esperar entrar aqui numa partida para vocês verem é, esse aqui ele vai sofrer bem mais e esse aqui não recomendo muito vocês jogarem não porque é bem ruim mesmo lembra que esses jogos são jogos bem pesados, bem mal otimizados, né não quer dizer que esse celular não rode jogos quando eu estou jogando o Diabo Imortal e é praticamente aceitável jogar lá então, pelo valor, né, pelo que ele tem, ele tem tela AMOLED aí, 120 Hz eu acho que é um bom valor que você pode pagar por esse aparelho, mas não espere muito em jogos, tá isso aí, se você está pensando em comprar para jogar, eu sinto muito ele dizer que não é uma boa aí talvez você possa juntar um pouco mais aí, sei lá, mais uns 500, 600 reais e pegar um celular um pouco mais potente aí melhor que ele, que às vezes a diferença é essa aí e você vai ter um celular que vai durar muito mais tempo com muito mais desempenho mas esse é o desempenho nesses jogos aqui que é o jogo pesadão que eu queria testar com vocês que é o mais chato de rodar mesmo o Geisha Impact e o Fortnite que praticamente não roda bem, quase em nenhum celular, né então vamos esperar carregar aqui e já volto com vocês aí pessoal, voltei aqui, ó você vai ver que ele já estava aqui na tela de... de pular aqui tudo, ó então você vê que não é muito recomendado o Fortnite aqui é praticamente impossível de você jogar, tá vendo, ó é bem ruim mesmo o Genshin Impact você vai conseguir jogar, se divertir aí vai ter uns engasgos, uns travamentos, beleza mas agora o Fortnite, o desempenho é praticamente horrível como vocês estão vendo aqui, ó né lembrando que ele é bem menorzinho ele acho que é uns 10GB, o outro é 20GB mas eles tinham que melhorar muito esse game Fortnite aqui para rodar melhor nos celulares, né eu recomendo você usar ele do Game Pass ali que é de graça, né porque aí você vai conseguir um desempenho melhor aqui, ó nossa, é ridículo o desempenho, tá vendo, ó praticamente você não vai conseguir jogar nada aqui não vai conseguir jogar o Fortnite aqui por isso que eu quis mostrar logo os dois para você um você vai conseguir jogar esse aqui esquece ó só se você quiser passar raiva aí, tá vendo beleza capaz de até arravar o celular aqui para sair depois fora que esquentou bastante tá vendo, ó esse aqui praticamente sem chance então Fortnite esquece acho que vai explodir o celular aqui, ó esse aqui tá com tudo no mínimo, tá vendo mas ó tá com 4 FPS, 3 FPS meu Deus do céu ó tá vendo, ó desempenho esse aqui praticamente impossível você jogar não sei se futuramente eles podem atualizar e melhorar mas no momento vamos esperar ver se ele cai aqui capaz quando cair acabou o jogo já ai ai ó bugou tudo aqui ó vocês podem ver então Fortnite praticamente não roda o Genshin Impact você já consegue jogar esse aqui sem chance beleza pessoal então esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês aí espero que vocês tenham gostado se gostou compartilha assina o canal deixa um gostei e até o próximo vídeo aí então falou e fui galera galera e aí e aí e aí